E tudo começou há um tempo atrás na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais E tudo começou há um tempo atrás na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais No coração ficou lembranças de nós dois Como ferida perda, como a tua gente Olhe lá e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No urinho abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite que passar Eu e você, na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Tem um montão de aventuras esperando a gente! Não se desça! Quer dizer que isso não era comigo? Mas, eu preciso pensar num outro disfarce É isso! É isso que chamam de um rato na gaiola Quer dizer, guaxinim na gaiola Guaxinim é a mãe, e agora? Ele sumiu! Sabia que era um guaxinim mesmo Ele sumiu, gente! Deve estar lá dentro Droga! Assim fica difícil de procurar Ei, cuidado! Mas, o que era isso? Ele deixou os chifres e sumiu, é isso? Sei lá Mas não dá pra fazer nenhum ensopado só com os chifres Droga! Perdemos ele de vista Ai, eu tô salvo Cadê o carregamento? Tá ali, ó, você não viu? Ah, achei, tá aqui Pra que eles vão usar chifres de cervo, hein? Parece que vão usar pra fazer remédio O que foi? O que aconteceu? Leve uma tempestade Tem um monte de feridos Andem, rápido! Levem eles logo pra enfermaria Tchau, tchau, tchau!